Ah, mano. Não é possível, cara. Pô, mané. Caralho, Leandro. Ai, mano. Vou instalar o LOL danada. É SAMU aí, ó. Ih, SAMU não vai conseguir me salvar, quer ver? Oh, mano, por favor. Alguém clipe a parte que eu morri e agora que eu ia pra parte do SAMU vindo me salvar e morrendo também. Por favor, velho. Por favor. Eu só peço isso, mano. Tchau. Tchau.